Para quem não sabe ainda, o ex-ministro da Fazenda e o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi aí contratado pela Binance para fazer parte do conselho consultivo global que a corretora está montando. E em uma entrevista, o executivo falou aí sobre os bastidores dessa contratação e quais os planos da Binance para o Brasil. Fica comigo e vamos entender melhor agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like que isso vai me ajudar bastante e dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, segundo ele, o convite para ocupar o cargo no conselho consultivo mundial partiu do executivo Daniel Mangabeira, que cuida da operação da Binance no Brasil. O ex-líder do Banco Central diz não ter nenhum outro ex-presidente do Banco Central no órgão. Temos banqueiros, empresários e executivos que trabalham em agências reguladoras que são equivalentes em seus países ao que a CVM é no Brasil, afirma sem revelar outros nomes. Ele diz que a corretora pretende liderar o processo de autorregulamentação, com sistemas envolvendo tecnologia que assegurem principalmente a análise de origem do dinheiro, fazendo referência aos processos de controle para impedir ilícitos como lavagem de dinheiro. É um tema fundamental para a empresa após anúncios feitos pelo Banco Central brasileiro da existência de riscos de lavagem de dinheiro na atuação da corretora, um episódio que serviu como estopim para uma briga judicial com o ex-parceiro bancário capital, caso que foi parar na justiça e envolve R$ 450 milhões, além da interrupção nos saques em Real D'Exchange. Meirelles revela ainda que os contatos com a corretora começaram em uma viagem recente até Paris, onde recebeu um curso intensivo de dois dias sobre criptomoedas diretamente com o Chapinzal, o Sizi, e Meirelles afirma que o criador da corretora liderou as exposições e que ambos ficaram próximos durante o evento. Sim, eu me encontrei com ele em Paris e ele fez apresentações durante os dois dias e no jantar ele pediu para que eu sentasse do lado dele para podermos conversar mais. Meirelles também ressaltou que recebeu muito material sobre criptomoedas e que irá se aprofundar no assunto ao longo dos próximos meses. E bom pessoal, só nesse ano o Chapinzal, vulgo Sizi, CEO da Binance, já fez lobby com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, que é inclusive o lugar onde vai ser a sede da Exchange aqui no Brasil. E para quem ainda duvidava com essa nova adição aí da Binance, parece que a Exchange está fincando aí, cravando firme a sua bandeira no mercado brasileiro. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.